Nada posso esconder de Ti, Senhor, o Teu olhar revela quem eu sou Só Tu pode ver dentro do meu coração, ainda tenho tanto pra mudar Tento dar um passo em Tua direção, tento segurar na Tua mão Se eu tomar as alças da água e voar Se eu habitar no extremo do mar Eu sei que até ali a Tua mão me guiará Tua destra me susterá, Senhor, Tua destra me susterá Teu olhar me encontrará, Senhor, Teu olhar me encontrará Não medite as súplicas de meus lábios, Senhor Na terra, na alegria, eu sinto a dor Só um vaso quebrado Não medite as súplicas de meus lábios, Senhor, eu sinto a dor Não medite as súplicas de meus lábios, Senhor, eu sinto a dor Se eu tomar as alças da água e voar Se eu tomar as súplicas de meus lábios, Senhor, eu sinto a dor Eu sei que até ali a Tua mão me guiará Tua destra me susterá, Senhor, Tua destra me susterá Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará O Teu perdão não tem limites, meu Senhor O Teu perdão não tem limites, meu Senhor, eu sinto a dor O Teu perdão não tem limites, meu Senhor, eu sinto a dor Se eu tomar as asas da água e voar Se eu habitar no extremo do mar Eu sei que até ali a Tua mão me guiará Tua destra me susterá, Senhor, Tua destra me susterá Teu olhar me encontrará, Senhor, Teu olhar me encontrará Eu sei que até ali a Tua mão me encontrará, Senhor, eu sinto a dor Eu sei que até ali a Tua mão me encontrará, Senhor, eu sinto a dor Teu olhar me encontrará, Senhor, eu sinto a dor